E agora cá estou com o The Mist, bem-vindos. Obrigado, obrigado. Lendária banda do metal mineiro, entidade como eu já disse, né? E o seguinte, é a primeira vez no Alto Falante, eu vou explicar porquê, né? O The Mist terminou a sua primeira parte da trajetória no ano que o Alto Falante nasceu, né? 1997. Exatamente. Por isso que não tinha rolado antes, inclusive, né? Ficou meia culpa de certa forma, mas enfim, bem-vindos aí agora. Obrigado, obrigado. Pois é, vamos explicar primeiro, para quem não acompanha tão de perto a trajetória do The Mist, vocês começaram ali, final dos anos 80, não foi isso? 89. 89 e foram até 97. Aí teve um hiato, né? De quanto tempo? 22 anos. 22 anos. E aí voltaram este ano, né? Voltamos ano passado ensaiando e para a primeira apresentação, o primeiro show foi esse ano, no Abril para o Rock. Com a formação clássica, vocês três, apenas uma alteração que é o Wesley no baixo, né? No lugar do Marcelo, que foi para os Estados Unidos na época para tocar com o Soul Fly, não é isso? Exatamente. Ele trabalhava com Sepultura também, né? Ele já trabalhava com Sepultura. Ele já trabalhava com Sepultura, ele era iluminador, né? Enquanto a gente tocava, né? Enquanto a gente tocava. Ele era do The Mist já trabalhando com Sepultura. Sim, sim. Então é que aquele show do Sepultura em Barcelona, ele que faz a luz, assim, é fantástico o trabalho dele. Que legal. E o Wesley já tem passagem pelo quê? Drowned, né? Drowned, Hammurabi. Hammurabi. Bandas que já estiveram no alto-falante. Ele era também... Hell's Punch. Ah, que bacana. E a carreira dele solo, do Wesley Safadão, né? Ah, então é isso, né? Tá certo. O outro lado, né? O lado obscuro, né? O lado C. Tá certo. Pois é, como é que está essa retomada aí, né? Em 2019, depois de tanto tempo. Eu vi em entrevistas de vocês que teve aquela coisa, é meio que uma reconexão, né? Depois de tanto tempo também, sem tocar junto e tal, tem que voltar para o famoso para ver se dá liga, né? Com certeza. É, e aí a gente está nesse processo também, porque nós começamos... Eu, por exemplo, eu que chamei o povo, eu ainda fiquei um tempo antes para ver se minha voz aguentava, né? Eu comecei a ensaiar o Demiche, a voz do Demiche, antes até de chamar o Cristiano, né? Para colocar, para ver se dava conta, se a textura estava boa ainda, porque eu estava no chacal, totalmente diferente, né? Sim, sim. A colocação vocal, né? Então, assim, quando eu comecei, quando eu chamei o povo, a gente começou a conversar sobre isso, o mais, eu acho que o mais preocupante era esse tipo de coisa, retomar essa energia, né? Que não é só ser amigo, não é... Tem outra coisa, você tem a conversa estética, né? O que é a liga de... Sinergia mesmo, tapate técnica. De topos de banda, sabe? A gente está ensaiando em ápice de ensaio de música, aquela epifania, a gente saber que nós estamos um conectado com o outro ainda, né? E demorou, né? A gente levou um tempo, nós ficamos uns oito meses ensaiando. E nós estávamos no estúdio solo, né? E o Clésio, que é o dono do estúdio lá, e falava, pô, já dá pra... já posso divulgar, já posso divulgar. E assim, outro era outubro, novembro, assim, eu falei, não, nós ainda não somos uma banda. E a gente... Até pra marcar o horário de ensaio, a gente... A gente olhava na agenda do estúdio, né? Tipo assim, a gente quer marcar onde a gente não encontre com ninguém. Pra não ficar já esse frisson, né? A gente não quer que vire notícia, então vamos ensaiar, vamos, sabe? Então acho que a gente fez uma imersão bacana. Mas nós encontramos com alguém lá, né? É, o final do Gino. Ah, o Gino, o Gino, o Gino. Ele é ouvindo do outro estúdio. Pra quem não sabe o Gino, é do Verna Lise. E aí falam, velho, não fala pra ninguém, porque nem a gente sabe se a gente vai... Nem a gente sabe se a gente é a gente ainda. A gente juro que te conta, né? O Gino é da família, então ele sabe como que é. Pois é, e aí vocês voltaram pra fazer, a princípio, os dois primeiros discos. Não, o show mesclando o repertório do Fantasma Gória, que é o primeiro, e o Heyman Tree, que é o mais falado, digamos assim, que recebeu umas críticas, né? O principal álbum da banda. Eu acho que a gente já tava meio azeitado, né? Porque o Fantasma Gória, ele era uma... Ele foi um negócio assim, nós montamos o The Mish e quatro meses depois nós estávamos em estúdio. Foi muito rápido. Então foi muito rápido, sabe? Então, era uma novidade. E foi engraçado, porque eu tinha saído do Chacal e fiz alguma... Nós fizemos uma experiência no Mayhem, né? No Mayhem. Então eu fiz alguns vocais para a banda do Mayhem e decidimos implodir a banda e começar outra do zero. Menos porque já existia outro Mayhem, né? Aí a gente não quis usar o mesmo nome e tal, vamos começar do zero e veio o The Mish. A partir de The Mish foram quatro meses até a gente gravar o Fantasma Gória. Foi muito rápido. Falando do nome da banda, eu achei que pudesse ter a ver, até pela época que foi lançada em 1980, o The Mish do Stephen King, mas não, né? Não. Não foi assim o motivo mesmo da escolha do nome, né? Não, não. Eu pensei, eu tinha... Eu gostava muito desse nome, assim. E tinha uma música do Voivode que eu era muito fã, eu ainda sou muito fã do Voivode. E era assim, eu não sei porquê, eu ouvia o cara falando The Mish, mas não era The Mish. Era The Smoke. In The Smoke of Combat. In The Mish of Combat. E eu não sei porquê esse nome foi... Fumaça, né? Mas no próprio Chacal você tem uma frase com The Mish. E eu coloquei, pois é, eu coloquei numa frase do Chacal, o The Mish. Eu sempre tive esse nome na galera, e assim, pegou. Bacana. Antes da gente falar mais desse retorno da banda e dos shows, vamos conferir um trechinho? Vamos. Das apresentações. Então, aí está The Mish em ação, versão 2019, né? A gente teve uma estreia no Abril Pro Rock, que foi uma estreia que a gente se sentiu em casa. De responsa também, porque a noite metal do Abril Pro Rock já é aquela que você coloca no gorrículo e ninguém tira, né? Nós fizemos também um festival em Joinville, que é o Armageddon, e assim, foi um festival também gringo, praticamente, assim, em termos de estrutura. Que bacana, muito legal. Com bandas parecidas. Tocamos com... Eu sou muito fã do Gangrena Gasosa, né? E assim, foi legal demais ver os caras. A gente estava com Rats também. Rats, Rats in Christ. Então foi muito bacana, né? Aí depois nós tivemos essa responsabilidade de fazer o show daqui, né? Tocar em casa também, né? O famoso jogar em casa. Tocar em casa, depois de tanto tempo... É muita responsa, né? No bloco dos camisas pretas. No bloco dos camisas pretas. E foi assim... De dia, né? Foi de dia e foi muita gente. E a gente estava com aquela apreensão, né? Porque a gente estava voltando pra casa, num show ao vivo, e assim, num show aberto. A merca ao público, né? E aí a gente testa um pouco como que a banda tá ainda, né? É que por mais que o ensaio ali, a coisa funcione, é a prova de fogo onde a banda acaba de azeitar, né? Como o consumo dizia no palco, né? Pois é. Falando nessas nuances todas, inclusive essa coisa de tirar o povo de casa hoje em dia, tem todo esse novo mundo, né? Nessa volta de vocês. Porque aí teve as novas tecnologias, as novas mídias. Nós perdemos tudo isso. Novos canais. Como é que é voltar em meio a tudo isso, esse outro mundo, né? Acho que a gente meio que pousou num outro planeta, assim, né? A nave chegou em outro lugar, né? Em outro lugar. Peraí, vamos mudar. O Dermiste pousou, mas os membros não, né? Estava todo mundo se atualizando com o tempo. Verdade. Cada um de nós... Eu sempre fiquei meio ligado nesse tipo de coisa, em termos de rede social e como ela funcionava. Então, durante esse tempo todo, eu vinha apanhando demais a rede social, de fazer o que que se faz, como usar, qual linguagem adequada, o que que se falar, entendeu? Como que você pode ser diferente, né? E produzir um conteúdo bom, que faça com que as pessoas fiquem um tempo, que não adianta nada que a pessoa se saia e ia embora, né? Então, eu acho que dentro das nossas limitações, eu acho que a gente conseguiu chamar um pessoal, o pessoal visitar a gente e principalmente comprar a nossa ideia. E a gente vê isso muito na compra de como o nosso merchandising está andando. Então, desde Recife, a gente está voltando com tudo vazio. A gente chega com muita coisa e as pessoas compram camisa e... Esse mercado normal que sempre teve, né? No meio do Heavy Metal, ele continua. Tem mais ferramentas, né? Tem mais ferramentas, é. Quer dizer, ele está vendendo CD, coisa que é difícil para todo mundo. Falando um pouquinho do som, o The Misty, na época, já nasceu um pouco diferente, algumas ideias e experimentações. Eu acho que tem que ter um recorte, primeiro, que é de letras, né? Que eu acho que muita gente atentou para isso na época. Porque, assim, a grosso modo, para o Lego, assim, a Metal fala sempre de satanismo, tal, do mesmo jeito, gritaria e tal. Que não é ruim. Que não é ruim, né? Sim, eu tenho que ver satã. Mas que tinha mesmo, chamava muito a atenção para suas letras e tal. E também algumas coisas, tipo, utilização de teclado, né? Que deram aquele som, sintetizador mesmo. Que não era muito bem-vindo mesmo. Nem comum e bem-vindo no Metal. Como é que foi isso, assim, na época? Nossa. Foi arriscado, né? Foi arriscado. Eu acho que a gente sempre teve essa característica de arriscar mesmo. A gente não é muito ligado e nunca foi ligado no que está rolando, não. E a gente também sempre... A gente nunca ouviu, tipo, só Metal. Então, o fato de ouvir outros estilos musicais, ouvir música progressiva... Não precisa ser off-masse... Era o que que poderia, né? Às vezes a gente saia de referência de uma coisa... David Bowie. Eu vi entrevista do Corr falando que a banda de metal, se eu subisse com o teclado, já era, pô, coisa de playboy, né? Todo mundo já olhava pop, né, cara? Já estava meio pop isso aí. Cara, eu lembro... Na década de 80, o teclado era muito marcado no pop. Não, e eu lembro que, por exemplo, quando saía, por exemplo, um disco novo, por exemplo, saiu do Scorpions, sabe, por exemplo, aquele Love At First Thing, todo mundo ficava, não, vai cair na novela, vai cair na novela, vai cair na novela, vai cair na novela, caiu na novela, não, não... Sujou, manchou o currículo. Mas eu acho que do The Mist, isso era extremamente necessário. Aliás, foi o que me fez apaixonar pela banda, né? Logo depois da minha saída de Sepultura, eu fiquei apaixonado pela banda, porque eu não participo do Fantasma Agora, ele não faz parte. Eram dois guitarristas e depois eu entrei... No Hangman Tree, para fazer o Hangman Tree. Já a composição comigo, já. Mas esse diferencial e essas questões de arriscar um novo, o desconhecido, essa questão da letra, as letras do Vladimir, que eu traço como poemas mesmo. A gente lia para compor. É, a banda tinha que trabalhar em cima das letras, quer dizer, aonde tinha... A gente lia para poder fazer o clima daquilo ali. Você tem um climão, você tem que ir para cá, a nota tem que cair aqui, porque... O que dava um quê de progressivo, né? É, exatamente. O que para a gente é... Maravilhoso. É elogio, né? Assim, falar que a gente tem um quê de progressivo. A gente adora. Porque fica parecendo que a gente toca para caralho. É, eu sou do gênero. E atualmente tem o Metal Prog, né? É. Mas naquela época o pessoal já falava, o The Misty é uma banda de thrash metal progressivo. Agora, o The Misty, para a gente encerrar, porque senão a gente teria assunto para vários programas, é a história do Cogumelo, que é muito importante falar sempre, né? Voltar na Cogumelo e pensar ali como cena, cena mesmo. A gente não está usando a palavra em vão, né? Não, não. Porque tudo funcionava como uma cena, você tinha público, você tinha uma gravadora como um selo, né? Como a Cogumelo lançando várias bandas, gente indo a shows. Então, você tinha toda essa movimentação que caracteriza uma cena de verdade, né? E que foi a primeira que marcou mesmo Minas depois do Clube da Esquina, né? Exatamente. Exatamente. A Cogumelo catalisou um movimento que estava espalhado, né? Sim. Estava... Juntou o bloco. E criou a cena, por exemplo. Mas, eu acho que antes, como eu sou mais velho, assim, né? Então, eu sei muito bem que, na época, Belo Horizonte era muito hippie, né? Tinha essa questão do Clube da Esquina. A gente falava riponga, né? É, do Marcantona Araújo, sabe? Era muito essa cena meio riponga, meio trem azul, esse tipo de coisa. E foi conhecida, inclusive, mundialmente, né? Que eram pessoas que, além de ter essa cena diferenciada no Brasil, de rock, que era muito ligado no Beatles e progressivo, Yes, esse tipo de coisa, era muito característico de Minas. Nossa, eu lembro disso quando eu era criança, por exemplo. Eu, quando... O meu primeiro show de rock, mesmo, assim, de rock, foi da Rita Lee. Eu fui no... Que maravilha isso! No Entradas e Bandeiras. Eu fui no... E, assim, como eu tinha 16 anos, entendeu? Eu fui ver ela passar som. Mas só que eu cheguei atrasado, meu colega ficou puto. E, assim, nós encontramos com um cara da pasta, que era da mesa, ele falou, vocês querem assistir o show? Um cara louco, né? Aí eu falei, não, é claro, mas não dá, nós somos crianças ainda. Ele falou, não, vocês vão assistir o show de trás da cortina, vocês não podem aparecer, por causa do juizado de menores. Naquela época. Entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vi a Rita Lee, eu vi a Rita Lee, ela estava grávida, eu acho que até do Beto, acho que ela estava grávida. Cara, eu vi uma mulher grávida, berrando, com som alto, sabe? E ela chegava, eu batia a mão na barriga, que eu não vou esquecer isso nunca, ela falava assim, minerada maluca, eu vou parir esse menino aqui agora. Minerada que é maluca, né? Eu, assim, eu, assim, cara, cara, ela falou parir, ela falou parir, no meio do palco, sabe, então, assim, a cena aí, e eu lembro que numa outra vez eu fui no show do Made em Brasil, que eu não conhecia, eu acho que foi no Mackenzie, alguma coisa assim. Provavelmente. Eu fui só pra ver o baixo do cara, que era em formato de estrela, eu nem conhecia, sabe? Então, assim, mas eu via... A estrela literalmente era o baixo. Eu via, mas as pessoas que frequentavam isso eram meio ripongas mesmo, a cena era muito assim. E aí teve essa virada de chave poderosa. Exatamente, que aí veio o heavy metal mesmo, né? Com força total, né? Que no final da ditadura... Mais ou menos conhecia o movimento inglês, né? Do progressivo ali pro punk, né? Sim, sim. É, é. Fazer uma coisa completamente diferente e tal. O inglês ainda teve esse punk e radical no meio da história, né? Aquela coisa é... A quebra é abrupta, né? Exatamente. Saiu daquele som... Mas requintado, de certa forma, improvisido, já com a fama, né? Com tal, pra uma galera quebrando tudo, né? Vindo, dando outros gritos, né? Exatamente. O dando o grito. Bacana. Gastamos um pouco a mais, né? Afinal era isso, né? Desde 97 estamos aqui, né? A gente não se encontrava. É isso. Sucesso pra vocês. A gente fica esperando novo... De preferência, novo single, né? Acho que agora a onda vai azeitar aí nesse caminho aí e tal. Shows algum aí pela frente, já agendado, já marcado? A gente tá indo pro sul agora. Nós vamos fazer Londrina, Maringá. Seja sábado que vem. Depois nós vamos pro Rio. Dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro. Dia 9, Bahia. Dia 9 nós vamos pra Feira de Santana. Tocar com Brujeria. É um festival. Festival. Festival de lá? Dope Smoke. Bacana. Obrigadão pela presença, Vladimir, Cristian. Obrigado. Obrigado. Voltem mais com novidades. Ah, com certeza. Tá joia. Voltaremos. Valeu. Aê. Falou.